Mas você vai contar agora de outro caso envolvendo árvore também, né, Fantoni? É, você continua comigo, Gui, porque ainda no Vale do Mucuri, parte de uma árvore caiu sobre a rede de energia elétrica e danificou um carro, né? Com isso, um trecho da BR-116 em Telflotone ficou interditado. Me conta sobre isso, Fantoni. Nicomedes, mas que susto, viu? Que susto. E aí tivemos a união de esforços do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, também da Prefeitura e das equipes da CEMIG para atender essa ocorrência. Na tarde de ontem, por volta de 4 da tarde, as pessoas dizem que escutavam um barulho diferente em torno dessa planta, mas não imaginavam o que iria acontecer em seguida. Parte da planta caiu, um galho, vamos assim dizer, rompeu e acabou por atingir o automóvel. Felizmente, dentro do automóvel não tinha ninguém, porque a condutora havia acabado de entrar na loja. O trânsito ficou completamente congestionado na BR-116, no sentido ao norte, e a Polícia Rodoviária Federal teve muito trabalho. A condutora disse que havia saído do veículo momentos antes, inclusive, porque ela escutou o barulho, mas não imaginava que fosse acontecer. A partir daí, as equipes da CEMIG e também do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, cortaram os galhos de árvore, liberaram o veículo que teve danos de pequena monta. A Secretaria de Meio Ambiente imediatamente foi ao local, retirou essa planta, e, na manhã de hoje, a companhia energética fez uma revisão em toda a rede, por conta da certeza de que o sistema de distribuição não foi comprometido, mas, em comércio, será feita uma avaliação, inclusive, nós estamos produzindo uma matéria também sobre esse assunto no MG Record de hoje. a Secretaria de Meio Ambiente, o DENIT, a PRF, vão unir esforços para avaliar se essa planta tem condição ainda de continuar no local. Há uma possibilidade de que ela seja eliminada por conta da saúde, então isso vai ser avaliado. E uma outra que está do lado dela também vai ser verificada, se há necessidade ou se ela vai poder continuar aí. E, Nicomédi, são plantas que estão... Essa planta aí que deu esse problema, essa árvore, ela tem 32 anos. Foi plantada em 1992, segundo informações. Então, é uma árvore que já deu, já cumpriu a sua missão, está na hora de fazer um novo plantio, trocá-la por uma mais nova, Nicomédi. É, e o curioso, né, Fantano, que a cultura nossa de ter, assim, as árvores nas rodovias, ontem eu vim reparando isso, né, umas árvores troncos, bem na quina, assim, da rodovia, né. Se o sujeito tem um escape ali, sobra nada, né, sobra nada. Agora, quem é que vai julgar que a árvore já tem essa idade, tem que tirar, substituir? É o povo aí, né, que mexe com isso, né. É, podia fazer essa avaliação, aí espera cair, espera ter um acidente, aí ninguém aguenta isso. Que mania no Brasil de só fazer as coisas depois que já deu o problema, né. É impressionante. Obrigado, viu, Fantoni? Tamo junto.